Sejam bem-vindos ao canal Cripto Investidor, sempre trazendo o melhor investimento em criptomoedas. Meu nome é Diego e estamos começando mais um... Boa noite, Bitcoin! Fala, galerinha! Beleza, meus queridos? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Calma aí, deixa eu ver aqui... Boa noite a todos que estão presentes! Está começando mais um... Mais uma live de suporte, minha galerinha! Como eu já falei para vocês, as lives vão ocorrer terça e quinta às 20 horas. Eu tenho que atualizar o banner. E aí todo dia de manhã eu vou fazer aquele vídeo mais curtinho, dando um norte aí para a galera referente ao mercado, beleza? Meus queridos, gostaria de agradecer nosso patrocinador, o Exchange 3xbit, certinho? Os caras lá estão ajudando a gente para caramba. Eles estão investindo muito na plataforma deles. Eles falaram que estão para trazer mais novidades aí. Eu acredito que eles vão estar fazendo a migração de forma de pagamento também. Inclusive, até agora, estou até conversando, o Álvaro também me falou. Eles estão com problemas para fazer os saques nesse momento, porque eles devem estar migrando o processo de pagamento, saques, transferências, essas coisas. Então, galerinha, fica a carma, sem desespero, beleza? Gente, para você fazer o cadastro na Exchange 3xbit, o link está aqui na descrição do vídeo. É só acessar ali na descrição do vídeo e você vai encontrar tudo. Tutorial de como criar sua conta na 3xbit. Tutorial de como colocar stop. Tutorial de como traçar Fibonacci. Tutorial de como traçar Elliot. Nosso curso de criptomoedas para iniciantes está em 5 horas lá de curso praticamente. Beleza? Você vai encontrar tudo lá. Link para fazer parte do nosso plano VIP. Beleza? Não preciso nem comentar aí. É disparado o melhor grupo aí de trader criptomoedas do Brasil. Não tem nem o que comentar. É só ver os resultados nossos aí e comparar com os outros. Não tem nem como querer comparar, beleza? E se alguém estiver fazendo igualzinho os resultados, pode ter certeza porque está copiando meu e vendendo. E tem, nego, que eu sei. Tem, nego, que eu sei que está copiando e está revendendo. Calma, calma aí, tá? Já, já que chega a intimação para você, meu querido. Meu querido. Já, já que está chegando a intimação do seu empenho. Sem meio não, né? É na correspondência, né? Com o oficial. Fica tranquilo que já, que já que chega. Que tem neguinho que está... E o cara não muda nada, velho. O cara está copiando na cara dura. É muita cara de pau. Tem cara... Nem vou falar o que deveria ser feito com um cara desse, porque senão vou para a cadeia. Beleza, meus queridos. Bora, vamos falar do BTC, falar do que interessa. Boa noite, galera. Como que vocês estão, meus queridos? Áudio da live, tá bom? E aí? Áudio da live? Tudo em ordem? Como vocês estão? 38 pessoas. Mas ninguém mais está vendo meus vídeos, rapaziada. Ou é o YouTube que está me tesourando geral, ou a galera encheu uma covada em mim. 38 pessoas assistindo a live? Jesus. BTC bateu o alvo 2? Com certeza, meu caro. BTC bateu o alvo 2? Sim! Live tudo em ordem? Som? Boa noite, Jack. Áudio ótimo? Perfeito. Então, bora para a live. Galerinha, nem tem muito o que falar, que eu já falei hoje de manhã. Entrei nessa daqui, fazendo essa live noturna aí, mais de suporte mesmo, caso a galera tenha dúvida, quer que analise alguma coisa, mas eu já vou falar de cara, tá? Tá tudo encaminhando, tá tudo encaminhando para acontecer realmente um toque lá no topo, lá desse triângulo aqui que nós estamos vendo, esse triângulo maior, certo? Formou aqui, e aí nós estamos naquela indecisão. Bom, ou já terminou o ABC aqui do BTC, e aí nós fizemos a onda 1, 2, estamos indo para a 3 da 3, sendo que essa foi a onda 1, a onda 2 aqui em 9,800, e aí agora está seguindo para 9, está seguindo a onda 3 rumo aos 12,800 por aí, certo? Depois é só ajustar aqui, passar mais para o lado. Ou, ou, está apenas fazendo esse zigue-zague aqui. Se romper para cima, ótimo, rompendo para cima ele vai dar sequência a onda 3 desse movimento maior, perfeito? O problema é, do nada, capote e rompa para baixo. Aí, meus queridos, a gente já sabe o destino, porque daí vai formar o WX, e vamos lá para o funículo lá do canal. Possivelmente, primeiramente, dê um toque em 8,5, e depois vai buscar essa região aqui de 7,5, 7K mais ou menos, certo? Está claro, isso daí não precisa nem mais comentar. Referente ao BTC, a gente deu o call do BTC, foi um dos poucos canais aí a dar call do BTC. No Brasil, acho que nós somos o único. A gente deu o call aí do BTC, estava ali em torno de 10K mais ou menos, 10 e pouco. Falei, galera, vamos entrar que o bichinho está indo para romper, beleza? O MACD em 4 horas está bonito. Está cruzando, galera, olha aqui. Vamos dar uma olhada no MACD, como que está ficando o MACD. Olha em 4 horas. O histograma, que é a parte verde e vermelha aqui. Então, ele estava negativo, como estava tendo muita venda. Já conseguiu recuperar, e daqui a pouco, eu acredito, que amanhã, lá para o meio-dia, já é para estar cruzando mais ou menos, tá? Acho que é ali pelo meio-dia. Na parte da manhã ou na parte da tarde ali. Então, por volta do horário do almoço, é para estar cruzando aqui. Isso e continuar subindo, certo, meus queridos? Brincando com dinheiro, o que significa dar call? Eu dei call, dei uma chamada. Eu dei call, é que funciona assim. Eu dei a entrada, eu dei o sinal, isso é dar um call. Dei call de compra, dei call de venda, eu dei a chamada de compra, chamada de venda, entendeu? Não call de ligação de telefone, é call em relação a chamar mesmo. Então, eu dei uma entrada de compra. Passei lá no grupo VIP e a galera entrou comprando. Belezinha? Então, objetivo nosso... Calma aí, deixa eu ver o negócio aqui. Eu tenho que até atualizar, né? O target 2 já bateu, já 10.400, né, meus queridos? Tem que rever isso. Luiz Araújo e Diagão. Poderia fazer um videoaula prática de troca de stop quando o ativo vai alcançando os alvos? Cara, daí não tem muito segredo. Na Binance, você vai subindo stop. Hoje tá mais tranquilo. Hoje tá o seguinte. Vamos supor que você colocou pra vender no alvo 2. Você vai entrar lá na ordem OCO. Vai entrar na ordem OCO. O primeiro campo você vai definir na parte de venda. O primeiro campo você vai definir a área de venda, o seu alvo de venda. E nos outros dois campos de baixo, é como se a gente já colocasse stop normalmente na Binance. O primeiro campo de stop é quando ele já começa a vender. E aí você coloca um limite pra não ter perigo de pular a sua ordem e você ficar ali preso dentro da cripto. Basicamente isso. Nato Souza, não tem como romper pra baixo só... Outubro vai para 16 mil dólares. Ô Nath, outubro vai para 16 mil dólares de acordo com a mandiná do Gibi, né? Isso daí é baseado na mandiná do Gibi. Se for dar 16 mil dólares, ótimo. A gente vai estar feliz pra caramba, rompendo pra cima. Aquilo lá pode ter sido apenas uma... Ah não, coincidência... Coincidência eu não diria, mas porra, pode ser, sei lá, mano. Algum bilionário que tá de zoeira, entendeu? Alguma das baleias aí que estão forçando o mercado realmente e tá seguindo aquilo lá. A gente vai descobrir se aquilo lá de fato é verdade ou não em outubro. Se em outubro vai ter 16 mil dólares, é a hora, acho que, de pegar dinheiro até com a idiota. Tô zoando. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Ela tá falando disso daqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como que é o nome? Nath, você lembra, Nath? Você tem o link aí, daquela foto? É uma imagem, cara. É uma foto de um cara de mangá colocando os valores do BTC assim. Aí bateu, acho que no final do... No final de 2017 bateu. Aí os 3K de 2018 bateu. Aí, se eu não me engano, acho que era... 14K, eu acho que bateu também agora. Ele colocou assim, o... Fevereiro é 29 mil dólares. Você tem o link? Até pra compartilhar pra galera, pra mostrar do que eu tô falando. Eu não sei nem como que eu encontrei aquilo lá. Também eu vi, já postei já em uma outra live, mas agora eu não tô conseguindo lembrar. Belezinha, meus queridos. Bom, aí o... O Luiz tava perguntando como vai subindo. Pra você poder subir seu stop, você vai ter que cancelar a ordem anterior e programar o novo stop subindo ele. Vai colocar ele mais alto. Vai ter que ser feito dessa forma. A não ser que você utilize algum bot, aí através de trailing stop você vai fazendo isso. Do contrário, tem que ser manual. Você tem que cancelar a ordem anterior e colocar uma nova ordem, beleza? Galerinha, algo interessante aqui pra mostrar? O que eu falei da Fuel? O que eu falei da Fuel? Lembra o que eu falei? A galera tá querendo entrar, tá comprando no topo, né? Olha onde tá. Prejo básico, baixinho, sem muito estresse. Ótimo pra você poder encher a cara na sexta-feira, amanhã, com a cagada que foi feita. 64% de loss do topo. Então, galerinha, tem que tomar cuidado. Esses grupos de pump aí é lindo, maravilhoso. Pra quem é dono do grupo e ele compra antes. Depois que ele pôs sinal pra galera sair comprando as vendas que ele vai colocando no book, não é muito bom, não. Costuma dar muito resultado. Dá resultado pra quem faz parte da panelinha ali que vai pumpar o negócio. O mercado em si geralmente dói, geralmente machuca, tá? Ah, o que mais? Ah, ela não tem também, a Nath não tem. Boa noite, mercado trader, tudo bom, meu querido? Boa noite, Jenny, Rick, todo mundo. O que mais, o que mais, o que mais? A galera tá tudo tímida, o que que foi? Perderam os criptomóis, a pira. Bem isso. Bom, gente. O que mais? O que que eu posso falar pra vocês? Do restante, BNB. BNB tava interessante, hein? Mas aí acontece o seguinte, nosso querido BTC entra no jogo. O que que o BTC faz? Quebra a perna de tudo. Tá? Do jeito que o BNB tá indo aqui, ó. Ela tá indo com, tá com uma cara de que vai buscar toque lá em 0.518. Se o BTC continuar subindo, vamos ter toque 0.518 assim, em 18K, 18,5, tá? 18.500 satoshi, mais ou menos. Perfeitinho? Diego, explica o negócio do ombro, cabeça, ombro. Beleza, vamos falar do ombro, cabeça, ombro invertido nesse caso. Se fosse ao contrário assim, desse jeito não existe, tá? Se fosse ao contrário dessa forma, é um ombro, cabeça, ombro. Ele dá uma formação, geralmente, que rompe pra baixo. Às vezes, no BTC acaba rompendo pra cima. Já viu isso acontecer. Mas, essa formação aqui... Essa formaçãozinha aqui é um ombro, cabeça, ombro invertido. Onde nós tivemos aqui um fundo anterior maior. E aí, ou seja, ombro esquerdo, a cabeça e o ombro direito. Aqui é o ombro, cabeça, ombro invertido. Onde a cabeça, ela faz um fundo maior. E o ombro direito e o ombro esquerdo, eles ficam na mesma zona. E foi exatamente onde bateu. Se eu pegar e ampliar aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Poderia ir até um pouquinho mais, ó. Ele fez o candle cheio aqui em 9.900. Só que o ombro esquerdo aqui, ele veio tocar aqui na região de 9.800. O ombro direito, aparentemente, não fez esse movimento. Ele chegou até ali, ó. 9.875, mas ele não veio mais abaixo. Tocando nessa linha vermelha tracejada que eu coloquei aqui. Beleza? Belezinha, Geni? E aí, o que geralmente acontece? Ombro, cabeça, ombro invertido, geralmente, dá reversão. Tendência. Então, se nós estamos em uma tendência agora de queda, que é uma tendência de correção, ombro, cabeça, ombro, ele tende a quebrar essa correção e projetar um novo ciclo de alta. E o ombro, cabeça, ombro normal, se fosse no topo, lá no topo do movimento que estava de alta, começa a fazer esse movimento, ele tende a quebrar e inverte esse movimento. Aí, ele entra em processo corretivo, tá? Basicamente, é isso. De projeção. Projeção, você poderia utilizar o tamanho da cabeça aí para vir aqui para cima também. Perfeito? Eu acho que se for para romper essa LTB do jeito que ela se encontra agora. A LTB vem desde lá dos 14, fez um topo aqui, um toque em 12.300 e quase um toque aqui novamente em 11K, tá? Chegou aqui a 10.900. Se romper de vez isso daqui, eu, sinceramente, eu acho que vem rompendo 11.500. Vai romper 12, vai ir para cima. A gente sabe que nós temos dois gaps aí, tá? O que que seriam gaps? Os gaps são do contrato futuro, são espaços. É quando dá tanta força de venda ou de compra que o candle pula. A tendência de um candle é, terminou o candle aqui, vamos supor, terminou o candle aqui, nessa posição. Ficou com uma sombra para cima. Ele vai começar igual, que é daqui. Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Aí, ele vai, dependendo de como for, ele faz o fechamento dele. Quando dá um gap, tem tanto volume, seja de compra ou de venda, que ele, vamos supor, se for de compra, tem tanto volume de compra que o candle, ao invés dele iniciar talvez aqui ou aqui, ele faz assim, ó, ele pula, sai, fica, dá uma diferença. Isso daí são chamados gaps. E esses gaps no mercado tradicional tendem a ser preenchidos. Como assim, Diogo? Vai entrar ali um tetris e vai entrar no candle ali? Não, meu filho, não é isso. Quer dizer que ele vai voltar a testar aquela região novamente. Isso no mercado tradicional, mercado de bolsa, são essas coisas, índices, índices e blá blá blá. No mercado cripto, isso ainda é algo novo para a gente. A gente não tem certeza de como isso atua. Nós sabemos que nós temos dois gaps. Um em 12K e um em 8,5. O que ocorreu é isso daí. Aí tem gente falando que nós estamos indo a 12 para depois ir a 8,5. Galera, se a gente segurou até, se o BTC segurou até agora, não caiu dos 9, não sei se vai cair. Vai romper LTB, bater 12 para depois jogar? Pode ser manipulação maravilhosa. O mercado acreditando que vai subir, todo mundo entra comprando, aí chega as baleias, despeja e joga o BTC lá embaixo, em 8,5 e 7,5. Seria uma bela de uma trap. Isso é chamada trap. O que é trap? É armadilha em inglês, só isso. Poderia ser sim, poderia ser uma armadilha. O mercado entrar comprando e eles jogarem para baixo, o BTC vai lá embaixo. Eu não descarto, eu não descarto. Eu trabalho de que forma? Tá indo para cima, a gente vai subindo em top. Se cair, a gente recompra mais barato. Simples. O Fausto, sim, meu querido. Esse doido aí, tá batendo a análise dele. Eu tenho que achar aí. O Smith, pegar o gráfico aí, o Smith. O Smith. O Smith. A ICX, galera, eu passei um call da ICX. Ela estava indo bonitinho. Chegou, bateu o alvo. Parte conseguiu vender, parte não conseguiu vender. Aí ela pegou, veio para baixo. Buscou o stop já da galera. Mas teve gente que conseguiu vender, tá? Então, como não... Assim, a galera, teve bastante gente que não vendeu, então eu não considerei como alvo batido, eu considerei como alvo estopado. Mas a ICX eu estava utilizando, tá? Porque ela fez um... Sacaninha. Olha só. Olha como que está a ICX no gráfico. Olha que belezinha. Formou um da umbitela. Corrigiu. 7, 8, 6. Corrigiu direitinho. Aí a gente olhava aqui em 4 horas aqui. Olha só as médias aqui. Olha daqui, cara. Aí, olha as médias. Todas cruzando, ó. 21 indo para querer cruzar com a média de 200 em vermelho. Cara, está lindo esse gráfico da ICX. Só que aí o BTC resolveu dar aquela subidona marota. Aí os dinheiros saíram das altas. Não deu certo. Mas teve gente, sim, que vendeu aqui em 206, 207, 208. Então, deu para ter o lucro. Mas como a parte não conseguiu vender, eu assumo como top esse sinal da ICX. Sem problema, meus queridos. Aqui não tem erro. Não tem erro porque não tem muito resultado. Então, um estopinho aqui, um ali. Faz diferença. Ah, o gráfico do BTC N210, cara. Coloquei... Vai, tô... N210, cara. O que é isso, N210, meu querido? Agora eu estou curioso para saber o que é o N210. Posta aí. Foi N210 assim? Não, também não é. O que é isso, N210? Horário não é. Não tem nenhum horário com N. Boa noite, Felipe. Beleza, meu querido? De nada, Jenny. Já que falando da... Não tem esse gráfico. Tem o gráfico do Futuros. O Arthur? O Arthur estava aí? Arthur, qual que é o gráfico lá do Futuros? Lá que você sabe o código de cabeça que você estava mexendo? Bora, Arthur. Já que eu explico isso daí, ô Gerari. Não, mas não é o gráfico. O código que você colocou não existe, cara. O BTC N210 não é. Não é. Agora sim. Aqui, meu querido. Pronto. Isso daqui são gaps. Olha a porrada de gaps. Porra, Arthur, mas aqui também tem gap demais, né? Tem que ser no semanal? Só tem gap nesse gráfico, mano. Como que vai fechar isso, o negócio aqui? Ó, tem um gap aqui, ó. Entre 8 e 400 a 9K, que é isso daqui. Aí nós temos um outro gap onde está aqui. Aqui teria um também, mas um... Está em 11K. Cadê o gap dos 12? Está em cima. Não, está aqui, ó. Isso daqui é onde está. Tem 11.800, ó. Entre 11.800 a... Entre 11.800 a 11.500. Tem outro gap. Esse daqui já foi preenchido, que foi agora. Está vendo? Então, ó. Gap aqui. Um outro aqui. E um outro aqui. Isso aí são os chamados gaps. Beleza? Espaços que... Entre os candles. Oito e meio ainda não foi fechado, não. Aqui teríamos um também, mas já veio buscar aqui. Agora, esse daqui não veio ainda para buscar. Rompeu e não voltou a testar, hein. Oito e meio. Vamos ver. Foi o que eu falei, galera. Eu não vou ficar... Eu não vou ficar batendo. Não vai tocar lá por causa do que existe gap, tá? A gente não sabe qual que é o valor, qual a correlação com o mercado de cripto ainda. Eu já falei, em criptomoedas a gente tem ombro, cabeça a ombro, invertido no topo. Tem ombro, cabeça a ombro no fundo. ETC é uma maluquice. Então, não dá para a gente pegar e assumir como regra o que vai acontecer. Mas não dá. É um mercado muito novo, galera. O mercado de ações aí são 100 anos aí de história e de utilidade. Então, dá para você ter um padrão. O mercado de criptomoedas tem 10 anos. Então, não tem nem como a gente pegar e querer bater e falar que é isso ou é aquilo. Se voltar a bater oito e meio antes de subir... Vamos supor, chega aqui no topo. Pode acontecer, galera. Eu já falei para vocês. Falei o que pode acontecer. O BTC pode vir aqui. Vem, toca 10, 800, 10, 700. Cai, vem para o fundo novamente em 9, 400. Vem para o topo, vem para o fundo. Ele pode ficar nisso daqui, nessa zona de concentração aqui. Pode ficar nessa zona aqui. Como pode perder daqui e vir direto para baixo também. Ou romper logo esse negócio e já vem para cima. Dá para afirmar. Prefiro trabalhar mais curtinho. Beleza? O que mais, meus queridos? Diego, explica o BTC, o SDT, quando ganho vendendo o BTC para o SDT. Thiago Oliveira, se eu comprei BTC? Comprei BTC, cara. Falei sim. Entrei em 10,50, 10,80. Tico fazer aquelas compras de 75%, porque não pega 100%. Entrei sim, entrei no sinal. O que a galera estava perguntando aqui para ver se não temos nada aqui? Marcelo Lino. Boa noite. Quando você passa os sinais, você analisa o volume? Analisa o volume. No momento mínimo de 100 BTC. Trabalho menos que 100 BTC. Anteriormente era só acima de 300 BTC. Mas como o volume das altcoins caiu tanto, 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 pelo menos assim, 100 volume de BTC para o SDT. Porque se não, fica complicado demais. Já que falou que pode estar indo para a onda 3. Pode estar finalizando a onda C. Sim, pode estar finalizando a onda C, que é isso daqui. Terminou a onda 5. BNB terminou a onda 5. Ela pode ter feito... Lembra que eu falei que isso daqui poderia ser a onda B? Quanto, um monte de gente famosinha aí estava falando que o BTC estava indo a você... Então, para mim termina em 18... 18,500 a 18... Entre 18,500... A 18,300 termina a onda C da BNB. Agora, se o BTC resolver pumpar, verdade, vai vir abaixo e aí ela pode vir lá para 10.500 satoshi. BNB pode vir buscar aqui, ó... A onda C. Se o BTC é uma onda C lá em meio, um 8, pode vir buscar aqui embaixo, ó... Essa região aqui, ó... Pode ocorrer. Para mim, o BNB já fez um 1, 2, 3, 4, 5. Está finalizando a onda C da 5. Para daí iniciar novo ciclo de alta dela, beleza? Possivelmente teria que bater com uma correção do BTC. Não é o que está aparecendo que vai acontecer agora. Deore Matos da Silva. Fala, no Diego. Primeiro, parabéns pelo seu trabalho e canal. Me tira uma dúvida. Tem como você falar por um minuto sobre marketing da Binance? Como eu devo agir com essa função na compra? O marketing é você fazer uma compra a mercado, meu querido. Eu estou bem sincero. Eu não sou de ficar entrando na limite, esperando o preço bater certinho. Eu vi uma oportunidade, eu fico acompanhando. Na hora que eu vejo que está para entrar, eu entro e compro a marketing. Ou seja, você vai comprar mercado. Você não vai ficar guardando a sua ordem. Quando você compra a limite, você define o valor de entrada de compra e você fica esperando ela ter preenchido a sua ordem de compra. De venda, você já está comprado e aí você vai lá e define. Não, quero vender quando bater. Vamos suportar o BTC. Agora está 10,395. Eu vou lá na parte de marketing. Já estou com o BTC comprado. Eu falo, não, na hora que der 10,500, eu quero que seja vendido o meu BTC. Quero que seja vendido o meu BTC. Aí você vai estar fazendo... Opa, falei errado. Eu inverti limite com o marketing, tá? Só para falar. Você quer fazer uma compra a limite, você vai estar esperando a sua ordem de ser preenchida. Então, vamos supor, eu quero entrar no BTC somente quando o BTC der um toque em 10,300. Você vai na parte do limite, o limite, e coloca a sua ordem em 10,300. Na hora que chegar a 10,300 e cair lá para 10,300, ela vai comprar, a sua ordem vai ser preenchida. Você pode fazer o contrário também. Você pode fazer um top limit buy. Top limit buy você pode utilizar para fazer uma compra no... Uma ordem, por exemplo. Olha, Diego, eu não estou achando que o BTC vai longe. Então, eu só quero comprar se por acaso ele romper essa LTB lá em 10,900. Vai lá e deixa uma ordem programada em stop limit buy para comprar. Na hora que bater 10,950, ele vai fazer a compra da sua ordem. O marketing é uma compra ou venda a mercado. O que quer dizer isso? Quer dizer que não vai esperar chegar em um valor específico. Ele vai vender dali para baixo. Simples assim. Quer fazer uma compra marketing? O que tiver no book você vai comprar o preço que tiver. Isso. Você quer fazer uma venda? Tá. Você vai fazer uma venda do preço que tiver. E quem tiver. É simples. Você não tem como você especificar o valor que você quer vender a marketing. Marketing é o valor de mercado. É o valor de mercado. Quando está valendo no mercado? O mercado tem ordem de compra. Para você fazer uma venda, alguém tem que comprar. Então, você tem que olhar o quê? A parte verde do book. Se você for fazer uma venda a marketing, quem vai comprar essa sua venda? O pessoalzinho que está com ordem de compra no book. O pessoalzinho verde do book. Tá? Ficou claro isso daí? E como eu devo agir com essa função na compra? Cara, você vai lá, seleciona a quantidade que você quer comprar. Tá, vai. A marketing vai comprar o que tiver. Aí é o contrário. Quer fazer uma compra a marketing? Quem que você vai comprar a marketing? Quem está no book em vermelho? No lado esquerdo seu, da tela, tem ali a parte de cima é vermelha, a parte de baixo... Estou no book de ofertas. A parte de cima é vermelha, a parte de baixo é verde. A parte de cima é vermelha, é quem está vendendo. A parte de baixo é quem está vendendo. Você vai fazer uma compra a marketing, você vai comprar da galerinha que está aqui em cima. Então, o valor que tiver ali, você vai comprar aquele valor. Não é o valor que está aí embaixo. O valor que está aí embaixo é para quem está colocando ordem a limite. Boa noite. Diego, pode explicar o BTC ou o SDT? Quando ganho vendendo o BTC ou o SDT? Perça. Como assim? Não estou entendendo. Quando que você ganha? Para você ganhar em BTC, você pode fazer duas opções. Você comprou agora em R$10,00 e vende em R$10,500. Só um exemplo. Você está ganhando R$500,00 de lucro. Ou você fala, não, o mercado não vai subir mais. Ele vai começar a cair. Então, você vai fazer uma venda agora em R$10,400. E vai esperar o mercado cair para você comprar mais barato. Você vai aumentar a sua quantidade de Bitcoins. Basicamente, é isso. Mas é o valor que você vai ter de... Aumentar seu poder de compra, só. Acho que é isso que você quiser. Não entendi. Pelo que entendi, acho que é isso que você quiser. Ah, o BCPT aí, a Black Bonson, Brackle, os locos aí. Pelo amor de Deus. Cara, eu não mexi ainda nessa nova plataforma. A Binance lançou parte de lending delas. Para a galera que gosta. Você deixa lá o dinheiro alocado. Ela fica te pagando, a Binance. Tem a parte de lending dela. Se eu não me engano, acho que estava $1,07 ao ano o SDT, né? BNB, eles iam pagar 11% ao ano. Cara, vejo como tanta vantagem é assim. O mais fácil é fazer trade, na minha opinião. Do que você ficar deixando o dinheiro parado em uma exchange, tá? Aí, eles estão lançando a nova plataforma que é a Jaxx. E tem agora a parte de futuros também. Então, eu ainda não mexi nelas. Então, não adianta nem eu querer vir falar aqui que eu não mexi, tá? E para fazer vídeo, que nem eu vejo muita gente falar. Fala uma coisa aí. Outro dia, eu vi um cara explicando, querendo explicar como que fazia a ordem OCO. Falou uma coisa totalmente inversa do que era para ser feito. Ficou uma bagunça. Confundiu todos os membros dele. Então, para fazer isso, eu prefiro não falar, tá? Primeiro, eu quero entrar na parte da Binance aí do Futuros, da Jaxx. Tudo direitinho. E aí, depois, eu posso pegar e fazer um vídeo específico. Aí, eu prefiro fazer isso. Douglas William pedindo para analisar a Atom. Vamos dar uma olhada na Atom. A Atom deu um pump hoje, né? Tá subindo de novo essa desgraça. O PTC deu uma recuada aqui agora, ó. Em uma hora. E a bichinha deu uma estilingada aqui. Olha! Caraca, moleque! Rapaz, isso daqui... Ô, galerinha, bora deixar like aí, hein? Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho lá de notificações. Cara, essa Atom aqui... Tá com um cara que tá bonito. Olha pra onde tá indo a bichinha. Tá indo lá mesmo. Ó. Ó. Bang, bang, bang. Bang, bang. Ou ela vai fazer uma onda 3 lá pra buscar 4.000 Satoshi. Ou ela pode fazer uma onda 3 gigante aqui também, tá? E aí, se ela fizer uma onda 3 gigante, pode ter certeza que a onda 5 vai ser maior ainda. Ou ela faz, então, uma onda 3 aqui, ó. Buscando meia onda fibo em 4.200. Ou ela faz uma onda 3 buscando duas fibos, buscando lá 5.200, 5.300, tá? Vamos ver. Aparentemente, ela tá querendo fazer isso. Média de 21 períodos já cruzou a média de 200. Tá bonito. Já cruzou também a EMA de 200. A média de 50 períodos que a linha verde tá vindo pra fazer o cruzamento, fazer um Golden Cross aí. No gráfico de 4 horas. Deixa eu ver como que tá no diário isso. É, rapaz. É isso daí mesmo. Onde vai bater também o tamanho da onda 3? É, eu acho que a onda 3 vai lá pra 4.200, 4.100 mesmo. Tem aqui a média de 100 períodos aqui no diário. Tá bonita a Atom, viu? Vou ficar de olho aí que acho que pode rolar sinal. Geni Santos. A longo prazo, 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano não é longo prazo não, é curto prazo, né? Ou o mundo de criptomoedas, médio prazo. 6 meses a 1 ano, você ainda acha que o BTC vai ser uma boa ideia? Eu acho que pra longo prazo de verdades, 2, 4, 6, 10 anos vai ser uma excelente ideia. É o que eu acredito. Ou é perigoso dar uma queda brusca novamente? Perigo sempre vai existir, Geni. Não tem como ter certeza. Perigo existe. Por isso que eu sempre falo. Só invista aquilo que você pode perder. Onde o BTC? Onde o BTC não tá bom, não? Cara, o BTC tava tentando reagir, velho. Ainda não tá perdido a ontem, viu? O problema é que se o BTC subir, esquece, cara. BTC subindo, esquece. O Antology é um excelente projeto. Um excelente projeto. Graficamente, ela tava fazendo um movimento bonitão, ó. Cruzou a média de 21. E a média de 21 tava indo pra cruzar a média de 200. Aí o BTC entrou em pump, ou seja, entrou em alta. Quebrou o ciclo dela. Tá? Mas não tem nada perdido. Assim, galera. Vamos lá. Pra onde dá a sequência? Pra ela conseguir fazer esse movimento aqui. Pra poder fazer esse movimento. Ela precisaria... Ela precisaria aí que o BTC não subisse, né? E não é o que tá parecendo. O BTC tá com o cara que tá querendo subir. Então, eu acho arriscado. Tá? Me arrisquei aí na ICX. Eu achei porque ela saiu também, anúncio da ICX aí de listagem na Kraken e tudo mais. A ICX é um ótimo projeto, sim. E aí, eu peguei e falei, opa, parece que tá indo. Mas não foi. O BTC estragou todos os planos. Então, toma cuidado com altcoins nesse momento, galera. O BTC tá indo pra cima. A dominância do BTC tá aumentando. Ó, quer ver? Ó. O BTC tá aumentando de novo. Certo? Ó. Virando pra cima. Ou seja, se a dominância do BTC aumentar, as altas vão cair cada vez mais. Então, tem que tomar cuidado. Lucas Assis, eu utilizo. Tá na descrição do vídeo também. Tem todas as ferramentas que nós utilizamos. Esse site aqui se chama... De gráfico se chama Trading View. Manhã é dia da maldade, meu querido Tiagão. Vamos ver o que o BTC vai aprontar pra gente amanhã. Marcelo Telino. Diego, os sinais são suas análises e da equipe ou é feita por RoboA? Tenha santa paciência, né, Marcelo Lino? Você já é das antigas aqui. Eu já te vi já outras vezes aqui. Cara, olha as análises que eu faço em gráfico ao vivo. Você acha que eu vou utilizar Robo que nem os grupos aí? Robozinho de volume? Somos nós que fazemos, né, cara? Somos nós que fazemos as análises, né, cara? Ai, ai, ai. Roberto Júnior, dá pra operar com R$500 no grupo VIP? Cara, se o seu objetivo for aprender, sim. Eu até recomendo. Mas não queira achar que você vai entrar com R$500 e vai ter 300% de lucro. Ah, nem se você entrar com R$1 milhão, você não vai conseguir ter 300% de lucro. Ah, vamos falar disso. Mês de agosto. Fechamos com 330% de lucro acumulado. Já tirando 50% de stop que nós tomamos em alguns sinais aí. Foram 67 sinais, 20 desses sinais deram stop. Então, deu uma margem de 71% de acerto, certo? Dos sinais. Não é porque que o lucro total deu lá R$330,00 que você vai conseguir fazer isso. Longe disso. Contente-se se você conseguir fazer aí 5, 10, 15% no mês. Vai ser ótimo, vai ser excepcional, vai estar muito acima do que no mercado. Tá? Não pense nisso. Tificilmente você vai conseguir pegar 100% dos sinais. Outra coisa. Você vai ter que tomar as decisões no momento de venda. Às vezes você vai lá e vendeu com 2%. Postei da MDA. A maior parte da galera vendeu com 2%. Ou não quis entrar no sinal porque estava 0,5% acima da área de entrada. Ela foi lá e bateu 42%. Diego, você pegou 42% na MDA? Não. Peguei 4% na MDA. E estou feliz com essa decisão. Não fiquei, ah, deixei de ganhar 36%. Cara, estou nem aí para o restante. Eu tenho a minha estratégia. Eu sou conservador. Eu vou curtinho. E vou beliscando no mercado de forma consistente. Eu não sou o tipo do cara que vai ficar fazendo loucura, o kamikaze, entrando com 100% da banca. Quando você entra com 100% da banca em tudo. Quando você dá errado, você perde o valor mais alto. Se você fraciona suas entradas... Ih, está ruim aí a live. Já começou a sexta-feira 13? O que aconteceu? Caiu? Jesus! Voltou. Quando você fraciona a sua banca para você fazer suas entradas, você diminui o risco também. É simples. Se você pegar 20% da sua banca e utiliza 1%, quanto que vai representar da sua banca? Você vai estar fracionando o seu risco também. Então, no geral, quando você toma stop, você não vai tomar. Vamos supor que você pegou 20% da sua banca e fez uma entrada. Tomou stop de 3%. Esse stop de 3% não vai ser 3% da banca inteira. Vai ser 3% dividido por 5. Fica baixinho. Por 5 que eu falo, dividido em partes. Porque você estava com 20% de cada entrada. 20% de banca para você fazer suas entradas. Então, você fracionou também isso. Então, o impacto disso vai ser menor. Ah, Diego, mas o impacto na minha banca total também é menor. Sim, mas é de forma mais consistente. Cada um tem sua estratégia. Se você é a sua estratégia, é entrar 100% em tua boa, ótimo também. Se dá certo para você, ótimo. Cada um tem sua estratégia. E isso não adianta eu falar, não, segue isso, vai dar certo. Não vai. Seu perfil é diferente do meu, que é diferente do Zé, que é diferente do Jão, que é diferente do Benedito. Cada um tem um perfil diferente. E aí é o tempo que vai levar, que você vai perceber como você se dá melhor com a sua estratégia. O que eu falo é o quê? Com o mercado do jeito que está, cara, bateu ali 1,5%, 2%, 3%, 4%, vaza, cara. Vaza, está muito volátil. O BTC dá um movimento, derruba o mercado de altcoins. Então, bateu ali 1,5%, 2%, 3%, fica mula. E isso é o que eu recomendo, porque é para ser mais seguro. Agora cada um tem um... Está entendendo? E não adianta. O que mais, o que mais, o que mais? Ah, rapaz, mas o grupo famoso aí, eu até sei qual que é. Não vou falar, porque não preciso nem comentar, né? É o que manda 200 sinal no dia? É, é robôs, é robôs. Ele só faz o quê? E não é só esse não, tá? A maior parte dos grupos gringos também utiliza muito disso. Faz análise, cara. É cruzamento de média, é cruzamento de volume, é aumento de volume, incremento de volume, cruzamento de MACD. Velho, não vai dar certo a análise assim. Por mais que o gráfico esteja lindo, eu olho o book também. Se eu achar que o book está legal, eu não vou entrar. Eu olho diversos, eu olho mesmo, quando eu vou passar um sinal, para determinar um sinal, eu olho em 4 horas, aí depois eu jogo em uma. Aí eu jogo no diário para dar uma olhada. Jogo em 30, para ver como que está a situação. Beleza. Me convenceu, vou olhar o book, dou uma olhada no book, como que está a resistência para cima. Hum, está difícil. Então talvez seja melhor dar uma esperadinha, deixa o mercado comer aquela resistência, para você entrar próximo do final dessa resistência, para pegar um pumpzinho, nisso daí você faz um scalp. Olha outra coisa também, suporte, quanto que tem de suporte? Eu vou entrar aqui, vou colocar, me posicionar no meu stop ali. Quantos BTC tem de suporte até pegar a ordem de stop loss? Eu olho tudo isso daí. Olho tudo. Eu, o Álvaro, o Arthur também, se nem os caras também, os caras aprenderam junto. O Álvaro e o Arthur entraram no cripto investidor, eles não manjavam de trade, foram aprendendo dentro da cripto investidor. O Álvaro há mais tempo e o Arthur há menos tempo. Os dois, assim, mandam bem demais, arregaço na análise, aprenderam tudo dentro da cripto investidor. E é o quê? O que eu passo todo santo de converso com a galera e falo, e tem lives, e tem vídeos, e tem tudo aí. Certinho? Sim, e não, não uso robô. O robô é simplesmente para executar o trade, tá? Não, fica tranquilo, cara. Não, eu sei que já vi, eu já vi você nas minhas lives um monte de vezes, aí você me fala que eu uso o robô para passar sinal, não. O robô é para automatizar, né? Que nem fazer uma compra automática, a gente está ainda adaptando aí para tentar acertar a melhor estratégia possível no robô. Mas de análise não, é tudo na unha, meu querido. E aí o Victor Barbosa, começando com 500, 100 reais mensalidade é 20%, estou querendo começar com 1.000, mas esse é um fator a ser considerado. Cara, primeira coisa, você tem conhecimento de trade? Não. Se eu tivesse, eu não estava nem me perguntando isso. Segundo, não coloque dinheiro, ó. Já quero entrar com lucro, mês que vem já vou lá na mesa do chefe, vou baixar minha calça e mijar na cara dele. Peço demissão. Velho, não é assim que funciona. Leva um bom tempo, tá? Você tem que praticar muito. Perder muito. Quando eu falo perder muito, é o quê? Você vai fazer muitos treinos errados, até você começar a identificar o que você está fazendo de errado. Aí você vai diminuir isso que você está fazendo de errado, vai começar a fazer mais coisas certas. Então leva um tempo de crescimento, é um tempo de aprendizado. Então não adianta eu pegar e falar que não pode entrar que você vai ficar com 5%, 10% de lucro, e seus 500 reais vai se transformar em 5.000 reais. Tem um monte de cara que fala isso, tá? Não vai fazer isso, não vai acontecer. Só se você, porra... Seu girassol é alinhado para as estrelas perfeitamente. Do contrário, vai ser muito difícil acontecer isso. Ô, Nath, mas você está com a mensagem aberta aí, não tem nada aqui, viu? Eu estou falando no YouTube e está de sacanagem, cara. Está de brincadeira. Mas sim, está assim. 20% Cara, eu acho muito difícil você, no seu primeiro mês, se fazer 20% de lucro. Se você não tem conhecimento, não manja de trade, nada. Estou sendo bem sincero e transparente. Faz o que eu falei, foca ali no 5, 10% no mês. 5% está ótimo. A galera não tem ideia, né? Eu vejo muita gente. Hoje eu vi um negócio muito louco aí. Galera, vocês têm ideia qual que é a média de rentabilidade dos traders profissionais aí do mercado? Dos picas mesmo da Galáxias? 5 a 20%. 5, 10, 20%. 20% de vez em quando no ano. No ano, assim, no mês no ano. A média de 5 a 10% de lucro no mês, cara. E é excelente. Você vai encontrar isso no mercado, paga o ano inteiro. Vai pagar 10, 15%. Então, tipo, a rentabilidade leva tempo também para você ter consistência, tá? Eu sou bem transparente. A gente tem um ótimo resultado? Tem. Foi o que eu falei. Faça as vendas de 1 a 2, de 1 a 3%, tá? Vai ser o quê? Alvo 1. Saídas no alvo 1. O mês de agosto foi exemplo disso. Todas as entradas de alvo 1. Deu lá 86. Qual os stops? Deu 50. Ou seja, sobrou 30 de margem. Dessas 30, você não vai conseguir fazer 30 cravados cheinho. Que você faça 5, 10% ainda que sobe para você. Tá lindo. Seja conservador, você vai ter mais sucesso do que você ser um maluco no mercado. Fábio Nunes, BTC, tá decidindo, meu querido. Tá subindo, cara. Tá subindo, meu querido. Tá subindo, meu querido. Certinho, meus caros. Vamos dar uma olhadinha no que mais aí. Meus queridos, é isso. 50 minutos de live. Gostaria de agradecer a todos aí pela oportunidade. Muito obrigado por estarem presentes. Galera foi entrando. Por favor, deixa o seu like. Assim que terminar a live, volta nesse vídeo e deixa um comentário. O YouTube precisa de atenção para poder postar meus vídeos na rede deles, beleza? Cara, eu não trabalho com gráfico de um minuto, mano. Tô brincando com dinheiro. Pode fazer uma análise de um minuto. Cara, você é maluco, velho. Gráfico de um minuto, você quer fazer trade, cara. Tá subindo. O que você quer de análise? A análise que eu faço é baseada em 4 horas. Tá diário. Bom, deixa eu gravar de um minuto que até trava meu computador grave de um minuto aqui. Beleza. 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 Para ver se dará certo, mano. Vou mais nem comentar. Boa noite para vocês, pessoal. Muito obrigado a todos. Quem puder aí, deixar seu like, deixar seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar. Vou ficar muito agradecido, beleza? Quer conferir nossos resultados? Só acessar o site criptoinvestidor.net ou olhar na descrição do vídeo. Tem um link chamado canal de resultados. Entra lá e dá uma olhadinha nos nossos resultados. Show de bola. Não perca tempo e venha para o nosso plano VIP. Valeu, meus queridos. Ótima noite para vocês. Toma cuidado com altcoins nesse momento, que eu já falei. As altcoins do BTC der mais uma pumpadinha aqui e a altcoin vai começar a despencar que nem louca, tá? Então vamos ficar de olho nisso daí. Valeu. Grande abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.